Fala pessoal, beleza? Aqui é o Raiden, seja bem-vindos a mais um vídeo. Continuando aqui a série Souls, agora a parte 1 de Dark Souls 3. Mais uma vez eu preciso agradecer a recepção de todos os dois vídeos anteriores, né? Muito obrigado mesmo, o pessoal tá gostando, tá comentando, tá dando like. Por favor pessoal, continuem assim, eu realmente fico muito grato, vamos juntos fazer essa série até o final. E hoje estamos aqui com Dark Souls 3, que pra mim é o melhor jogo dos Dark Souls, dos 3 Dark Souls. Eu vou explicar o porquê mais adiante, tá? Vou dar a minha opinião pessoal do porquê eu acho ele o melhor. Mas é óbvio, né? A gente sabe que os Dark Souls anteriores também são muito bons. Vamos lá, vamos começar aqui. Eu vou começar um novo jogo, aliás tá chegando, hein? Tá chegando aí, ó. A DLC. Ashes of Randal. Nossa, promete. Vamos lá. Novo jogo. E aí, ó. Os Palgrins descobrirem a verdade das palavras antiga. O fogo esfria... E os louros vão sem tronos. O fogo esfria... Quando o link do fogo esfria... A bella tos. E os velhos louros de Cinder... De seus grafos. Aldrich... O santo do profundo... J versão? Minha peixolin espíritas roja... ...maja sabra... Que hy na do Nest meta? Obrigado por assistir... E a게 seu seu Stor... O exultivo lord do profanado capital Young the Giant Só na verdade, os lourdes abandonarão seu trono. E os inundados vão se levantar. E os inundados vão se levantar. E assim é... ...que o aço busca os embros. Magnífico! Sensacional! E eu disse no vídeo anterior, do Dark Souls 2 parte 1, que teria uma pequena surpresinha aqui na customização do Dark Souls 3. Deixa eu colocar aqui o nome, rapidamente. Eu vou colocar... Aiden DS3, porque eu já tenho um personagem com esse nome, então vai ficar assim mesmo. Bom, gênero masculino, maduro. Eu vou jogar de cavaleiro. Por quê? Veja só a aparência que eu preparei bem rapidinho. Eu não fiquei muito assim... Nossa, concentrado nisso. Isso foi rapidão que eu tentei fazer e... Não sei, não ficou muito parecido, mas vamos ver se vocês reconhecem quem é. Carregar favorito. E aí? É, não ficou tão parecido, mas quase, quase, quase. E aí, já reconheceram quem é ou não? Eu sei que não ficou exatamente parecido. Não fiquei muito tempo empenhado nisso. Guts, meus amigos. Guts. Berserk. Você não conhece Guts? Você não conhece o que é Berserk? Para de ver esse vídeo agora e vai pesquisar isso urgentemente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, pessoal. Guts Build. Vou fazer a Guts Build, pessoal. Vai demorar um pouquinho para ele ganhar a aparência real do Guts, mas... Eu já tenho em mente que set de armadura eu vou usar, que espada, obviamente, eu vou usar. Todo mundo já sabe qual é a espada, né? Para quem conhece. Vamos lá, vamos finalizar aqui. Sim, é a primeira vez que eu vou jogar de Guts Build. Vai jogar uma Build que, em tese, eu já joguei, mas... Vai ser num cosplay bem legal, né? Vai ser bem legal. E eu vou focar só nisso mesmo. Não vou usar outras armas, vou usar só aquela espada característica mesmo, que todos vocês já devem saber qual é. E vamos começar essa maravilha de jogo. Eis que surge das cinzas o Guts. Oh, maravilha, hein? E estamos aí com Dark Souls 3. Cara, esse é o meu jogo predileto. Já platinei. Tem até vídeo no canal onde eu peguei a platina. E vamos lá. Por que, raios, eu acho esse jogo o melhor de todos? Bom, primeiro eu tenho que novamente reforçar. Não é porque eu estou falando que esse jogo aqui é o melhor, na minha opinião, que os outros são uma bosta. Não é isso. É que, se me perguntarem dos três qual eu prefiro passar a maior parte do tempo, hoje em dia, é óbvio que é o 3. E por que eu acho ele melhor em todos os sentidos? Por quê? Bom, primeiro, eu vou apontar alguns aspectos. Alguns aspectos aqui. Gráficos. Eu acho que é indiscutível que esse é o jogo que tem os gráficos mais lindos de todos. Não que um jogo ter gráficos lindos signifique necessariamente que ele vai ser um jogo bom. Não é isso. Mas como eu trabalho com essa área técnica de gráficos e 3D, eu sou muito atento a isso. Então, pra mim, Dark Souls 3 é sem dúvida, eu acho que não tem nem discussão isso, né? É o que tem melhor gráfico. Tô falando em termos de console. Porque eu sei muito bem... O Juninho Nash, ele me mostrou umas prints aí dele jogando Dark Souls 1 no PC e me deixou de boca aberta. Então, conste que eu estou aqui dando minha opinião em termos gráficos de console. PC, eu sei que é outra história, tá bom? Eu sei. Trilha sonora, pra mim, é a mais épica de todas desse jogo aqui. Dark Souls 3 tem a trilha sonora mais sensacional de todos os tempos, na minha opinião. São faixas de música que você fica arrepiado, cara. Magnífico mesmo. Jogabilidade, aí já vai entrar em outros méritos. Por quê? Bom, pelo menos um pouquinho, eu não diria que 100%, mas pelo menos um pouquinho, a jogabilidade de Dark Souls 3 lembra, não tô dizendo que é igual, mas lembra muito a de Bloodborne. E eu sou completamente, assim, fã de Bloodborne. Pra mim, é um dos melhores jogos que eu já joguei na vida. Eu não incluí ele aqui nessa série, porque é série Souls, né? Tá? Então, a jogabilidade, pra mim, é a melhor. É a mais ágil que tem. Um pouco exagerada. Igual eu comentei no vídeo, acho que do Dark Souls 1, que você dá um salto, o cara vira um artista circense mesmo. Porque o salto disso daqui é minha nossa. Mas é a jogabilidade mais gostosa que tem de se jogar, na minha opinião, tá? Mas é só por isso que você acha Dark Souls 3 melhor? Não. Então, a grande questão do porquê eu considero ele o melhor é porque, assim, jogando Dark Souls 3, meus amigos, eu me sinto jogando todos os outros jogos que eu gosto da From Software. Eu me sinto jogando Demon's Souls em vários momentos, pelas inúmeras referências que tem. Eu me sinto jogando ainda mais Dark Souls 1, que tem toneladas e toneladas de referências a Dark Souls 1 aqui. Todo mundo já sabe disso. Também me sinto um pouquinho jogando Dark Souls 2 em alguns momentos, por algumas referências. e Bloodborne, né? Por estar jogando aqui esse motor é do Bloodborne, então eu também me sinto jogando Bloodborne. Ou seja, por eu me sentir em casa aqui, por eu me sentir jogando todos esses jogos num só, eu me afeiçoei mais por ele. Então, se tivesse que escolher um jogo, pra mim passar bastante tempo hoje em dia, seria com certeza no 3. Não que o 1, o 2 seja ruim, o Demon's Souls seja ruim, Deus me livre, não é isso. Mas é que se fosse pra mim realmente escolher um, eu escolheria Dark Souls 3. Mas a pergunta que fica pra vocês é... E vocês? Qual é o melhor jogo que vocês consideram? Aponte pra mim Aspectos. Por favor, comentem aí, diga se é Demon's Souls, se é Bloodborne. Eu vou incluir Bloodborne, vai. Ou melhor, acho que não, acho que não. Não vamos incluir Bloodborne não, porque senão até eu fico na dúvida aqui, viu? Vamos excluir Bloodborne, porque não faz parte da série Souls. Vamos incluir o Demon's Souls, apesar de eu não estar jogando o Demon's Souls aqui por enquanto. Por não ter um PS3, né? Vou arrumar um PS3 aqui. Mas vamos lá, Dark Souls 1, 2 e 3. Qual vocês acham o melhor? Qual vocês tem um carinho maior? O carinho maior eu já falei, né? O que eu tenho o maior carinho, né? Sabe quando dá aquela sessão de nostalgia e tal? É o Dark Souls 1, isso daí, já falei isso daí pra vocês. Mas qual vocês consideram, em termos de aspectos técnicos, o melhor? Podem ser sinceros aí, a opinião de vocês. Eu dei a minha opinião, agora eu quero saber a opinião de vocês aí. Comentem aí, por favor, que eu quero ler. Eu tô muito curioso pra saber a opinião de vocês aí, beleza? Essa é a perguntinha aí que eu vou deixar. E vamos aqui, então... Nossa, meu filho, você tá duro na queda, hein? Aí, umas bombinhas incendiárias aqui. Deixa eu já equipar umas coisinhas aqui, né? Aliás, deixa eu tirar esse frasco aqui de magia que nós não vamos usar com essa build. Guts build. E aqui um detalhe, ó. Já temos três estos de lambuja. E vamos correr atrás, igual no Dark Souls 2, né? De todos os outros. E aí, a gente vai fortalecendo. Os sets de armadura de Dark Souls 3 também são muito bonitos. Estão bem caprichados na questão de reflexo, brilho. Eu achei bastante interessante. Então... Vamos aí. Eu não vou chamar esse aqui de primeiro chefe. Porque a gente sabe que é um tutorial muito embora, se você bobear, né? Porque é um chefe de tutorial que você vai se dar o luxo de não lutar sério, né? Vai ficar feio aqui pra mim se eu morrer nele, né? Enfim. Mas... Eu não vou chamar ele de primeiro chefe. Porque ele é meio que um chefe tutorial, né? Então, vamos lá. Só que eu confesso que a primeira vez que eu cheguei aqui, bateu aquele gelo na barriga. Eu falei, vixe, o que é aquela estátua ali? Porque percebam, ó. Lá atrás dele tem aqueles negócios, aqueles tentáculos mexendo, né? Eu falei, ah, vai dar merda isso daqui. Então, vamos lá. Ah, sobre essas espadas eu preciso lembrar depois de comentar uma coisa interessante. Não posso esquecer. É muito interessante. E vamos lutar com o Ludex Gundyr. O que eu mais penei, né? Não é o Ludex, né? Com certeza é o campeão Gundyr. Ops! Era para jogar uma bombinha. Ele é fraco contra a bomba. Olha lá como ele é fraco. Ajuda, né? É. Não é legal morrer nele, né? Não é legal, não. Está certo que eu estou enferrujado, mas nem tanto, né? Pelo amor de Deus. Só ficar colado aqui, ó. Morre. Isso. É como eu disse, né? Porque é tutorial. Vai, vai cochilando, vai. Sobre essas espadas... É o seguinte. Ah, é. Verdade. Também tem uma coisa antes para me explicar. Que é o seguinte. É... Como que eu conheci Dark Souls 3? Bom. É... Foi através daquele trailer também épico que saiu. É... Eu vou deixar na descrição do vídeo também. Como eu fiz com o Dark Souls 2. É... Aí... Nossa. Pegou todo mundo desprevenido também. Porque ninguém esperava. E... Não sei se vocês viram um trailer na época... Ahn... Sobre essas espadinhas aqui. Que o personagem está lá enfincando essas espadas, né? Igual a gente vai fazer daqui a pouco aqui. E aí... Tinha um rumor. É... Um rumor, né? Que assim... Nossa. Eu lembro que na época eu falei... Nossa. Que coisa legal. Que coisa bacana. E infelizmente não... Puseram aqui no jogo. Que é o seguinte. É... Havia um rumor de que você... Iria criar... Os pontos de fogueira. Você iria ter essas espadinhas. Como sendo, por exemplo, um item consumível. E aí... A hora que você bem entender. Não. Eu vou criar uma fogueira aqui. Nesse ponto. Beleza. Aí você ir lá. Enfincava uma espada no chão. E virava uma fogueira naquele ponto. Virava um checkpoint. Eu não sei se vocês... Viram esse trailer. E esses rumores. E leram esses rumores. Antes, tá? Isso antes. Muito antes de lançar propriamente o jogo. Eu confesso que... Eu achava aquela ideia interessantíssima. Mas... Aqui nós demos uma de traidor igual do... Pets, né? É... Mas... Infelizmente não... Não... Colocaram isso no jogo efetivamente, né? Mas e aí? O que vocês acham também disso? Vocês acham que seria legal isso? Se tivesse vindo pro jogo... Você criar os pontos de save... Né? Você ter um número x limitado de... De fogueiras pra você criar. E aí você cria as fogueiras... Nos pontos que você achar necessário. Então, se você gastar de forma errada... Dançou. Vai chegar num ponto final do jogo que você ficaria sem... Checkpoints. Eu achei essa ideia fantástica na época. Eu achei que... É... Você iria ter que saber... Gerenciar muito bem isso. Iria ficar interessante. E jogar um número x bem limitado mesmo. Né? De... Eu e as imagens daquela lá. Mas... Resolveram não fazer isso. E realmente... Era um rumor. Né? A gente especulava muito na época. Toda vez que a gente quer muito um jogo e começa a sair... Nem que for uma imagem... A gente já especula, né? Mas é um detalhe que eu lembrei aqui que... Eu fico pensando se será que teria sido legal ou não. O que vocês acham? Comentem aí. Aqui tem um escudinho, né? Escudo Lash. Uau! Nossa! Credo! Ai, ai, ai. Ah, tem o cara da Ushigatana. Eu não vou lá agora. Tem o truquezinho, né? Vocês sabem o do truquezinho de ficar aqui e fazer ele cair no buraco ali e tal. Eu não vou pegar essa Ushigatana porque eu vou usar a espada parruda, rapaz. Do tipo... Burr mesmo. Ah, vai ser um Puri Strange, então, aí, que você vai fazer. Não necessariamente. Não necessariamente. Vocês já vão ver mais pra frente nos próximos episódios. Ah, uma coisa que me incomodou, mas eu acho até, assim, compreensível, é a questão de você estar ali dentro em Firelink, depois você quer sair aqui pro ambiente externo, né? E fica carregando, né? Fica aquela neblina carregando. É compreensível, né? Mas eu acho que, né? Torra os paciências, né? E a primeira vez que você chega aqui e vê esse texto, ó. Santuário do Elo de Fogo. Você fala Firelink Shrine. Caramba! Aliás, esse jogo tá cheio desses tipos de expressões, né? Nossa, eu lembro que... Nossa, cada referência que eu encontrava no jogo aqui era um sorriso de orelha a orelha. E é isso que me faz também avaliar esse jogo como sendo o melhor, cara. Ele te pega na nostalgia, cara, de quem jogou. Jogou, nossa. Toca fundo mesmo no negócio. E olha lá o mito, a lenda. A gente não encontrou ele ainda no Dark Souls 1, mas olha ele aqui, ó. O André, rapaz. André Alfastora. Esse cara é um mito. Esse cara é um deus. Como é que ele saiu da era de Dark Souls 1 e veio parar aqui? Não sei. Ah, eu já vou designar frasco aqui, porque eu não vou usar frasco de cura de... MP, né? De magia. Então. Já vamos ficar com quatro Estus aí. Eu já gosto de fazer... Deixa eu ver aqui. Ué, rapaz. Eu não acredito. Agora que eu tô vendo, eu não peguei o Anel da Vida. Ah, vai sem Anel da Vida mesmo. Tudo bem. Na hora de criar um personagem, esqueci de ver isso. Olha só. Meu Deus do céu, eu não acredito. Mas beleza. E vamos aqui. Essa mulher não tem como não lembrar a Maiden in Black de Demon's Souls. Apesar do cabelo dela não ser da mesma cor, mas não ter o mesmo comprimento, mas lembra muito. Eu não sei porque misteriosamente lembra demais a Maiden in Black. Aliás, aqui lembra muito também, um pouco. Não lembra muito, não. Mas lembra um pouco o Nexus do Demon's Souls. E aliás, aliás, eu também achava, e aliás, todo mundo achava que em Dark Souls 3 iríamos ter as tendências aqui de volta. Mas infelizmente não veio. Eu sei que muita gente não gosta das tendências, achou isso horroroso. Mas eu confesso que eu gostei. Eu gostei. Aquela história de Puri Black e Puri White. Nossa, eu gostei. Não sei vocês, mas eu gostei. Achei muito louco. Era confuso no início, claro. Era muito confuso. A gente não entendia nada. Mas depois que você entende a lógica do negócio, eu acho legal, eu acho interessante. Não sei vocês. Deixa eu ver aqui. Não, não tem mais nada aqui de interessante. Eu só vou fazer o seguinte aqui. Eu gosto de usar esse atalhozinho aqui para braseiro. E osso de regresso. É um atalho mais rápido, né? Eu gosto desse tipo de atalho aqui. Ao invés de vir aqui e tal, ficar procurando ainda, porque no decorrer do jogo isso aqui vai lotar de item. Aí, às vezes, eu quero um item rápido, pá, eu venho aqui. Eu gosto bastante desse atalho. Beleza. Então, agora temos quatro Estus. Caixinhas de armazenamento aqui, né? Como sempre, eu não vou ficar carregando lixo. Então, eu gosto sempre de organizar aqui. Eu tenho essa mania. Vamos lá para a grande muralha de Lothric. Mas e aí? Sobre as tendências de mundo. Vocês acham que seria legal se tivesse vindo isso aqui para o Dark Souls 3? O que vocês acham? Ou não? Foi melhor assim? Ou não? Tem aquela questão, né? Aí já é referência demais, né? Tem também essa questão. Aí já fica um jogo... Tira a personalidade do próprio jogo, né? Mas referências assim, como a de Dark Souls 1 que tem aqui nesse jogo inteiro... Aqui era onde começava a... Eu não lembro se é a alfa ou beta do jogo, né? Eu lembro. Eu não sei. O que vocês acham de... Seria muita referência, né? Mas Dark Souls 1, as referências que tem aqui... Eu... Nossa! Ruim é que eu não achei. É sorriso de orelha... A orelha. Nossa! Eu curtia... Demais! E se você começou pelo 2 e depois foi para o 3, ou mesmo começou no 3... Cara, você perdeu muita referência do Dark Souls 1. Aí você não entendeu muita coisa. Para você, você chegou, por exemplo, em Anor Londo, você nem sabe o que é isso... Enfim. Vamos acender mais essa fogueirinha aqui. Nossa, cara! Esse jogo... Vou contar uma coisa para vocês. É o meu predileto. Eu acho que se eu jogar isso aqui e zerar umas 20, 30 vezes... Eu não me incomodaria. Platinei. E aí você pode pensar... Poxa, mas você não enjoou. Porque platinar dá um trabalho danado. De fato. E não enjoei, cara. Estou louquinho por causa das DLCs aí. Porque, pelo que consta, parece que vai ser duas, né? Pelo menos duas nós sabemos que vai ter ou não? Pelo que consta, pelo que eu li, parece que sim. E essa Ashes of Arandel... O que vocês viram? Do que vocês viram, o que vocês acharam? Porque, né? Nossa, não tem como negar. As referências também a... Mundo pintado de Ariamis é colossal, né? Colossal. Colossal as referências. Ah, deixa eu pegar um item já que tem aqui, ó. Ah, e tem essa questão, né? Aqui a gente usa, então, ó. Braseiros. Dark Souls 1, Humanidade. Dark Souls 2, Efigio Humana. Dark Souls 3, Braseiros. O que vocês acharam dessa história de Braseiro? De o personagem ficar em chamas, assim, ó. Eu achei fantástico. Achei legal pra caramba. Eu sei que muitos vão dizer... Ah, mas é... Os chefes de Dark Souls 3, muitos deles são fáceis. Hoje são, claro que são. Volto a dizer, você que já explorou o game, já platinou. É óbvio que vai ficar fácil. Hoje é, mas, poxa. Chefes memoráveis aqui desse jogo. Vou citar apenas alguns, pra não citar todos. Sullivan. Aldrich. O que mais aqui? E o Rei Sem Nome? Vai, vou citar três. Rei Sem Nome é Rei Sem Nome. Não tem jeito. Mesmo o último boss aqui, eu achei extraordinário, entre muitos outros. E espero que venham... Muitos outros chefes, né? Tem chefes ridículos aqui, como, por exemplo, aquele dragão. Lá no Pico do Arco Dragão. Tem. Mas, enquanto você não sabe as estratégias, eu vou ser sincero, tá? É meio vergonhoso isso, mas eu vou confessar, ué. Eu não sabia que tinha, né? Acho que eu nem vou falar a estratégia, mas todo mundo já sabe, né? Mas eu não vou falar. Por mais que todo mundo já saiba, eu não vou falar. A estratégia pra matar aquele dragão. Eu ficava batendo na pata dele, né? Ficava batendo na pata dele e... Nada, nada, nada. Daí que eu fui, depois de muitas mortes, perceber que tinha que fazer o que tinha que fazer. Porque pode ter alguém que ainda não jogou Dark Souls 3, eu não vou estragar, não. Apesar que todo mundo já deve saber. Bom, eu vou parar esse vídeo por aqui. Já deu aí o tempo. Tá? Agradeço a todos que opinaram. Quando eu perguntei no vídeo passado sobre o tempo de vídeo, vocês responderam aí. Alguns de vocês responderam, então eu agradeço. Eu vou deixar em torno de 30 minutos, por aí, que foi que o pessoal opinou. Se vocês quiserem que mais pra frente mude esse tempo, opinem aí. Eu obedeço, sem problema nenhum. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Por favor, pessoal. Não deixe de avaliar também esse vídeo. Clica aí no gostei. Pra mim saber se vocês querem que essa série continue. Compartilhe, comente, se inscreva aí no canal. E não me esqueça, não se esqueça de seguir na rede social Gamer Alvanista, por favor. Beleza? Próximo vídeo, então, da série Souls vai ser o quê? Dark Souls 1. Vou voltar lá no Dark Souls 1. Só que aí é a parte 2. Tudo bem? Muito obrigado aí, por vocês estarem assistindo. Valeu mesmo. Grande abraço. E até o próximo vídeo.